Deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti Essa foi a primeira vez que Marília Mendonça e Leonardo cantaram juntos e se conheceram pessoalmente. Nos bastidores da live, a cantora gravou um vídeo ao lado do artista. A conexão foi tanta que Marília ainda trapaceou Leonardo. Agora é bem, né? É, a live vai começar, menino. Bora, bora, bora! Não, eu vou tomar a sonora da live só. Não vai ficar aí. Não olha assim, não. Porque até sou capaz de...